Estou confuso Procuro um quarto no hotel barato para me esconder Eu procuro um quarto no hotel barato para me esconder Pra perguntar para as baratas que encontraram onde é que eu fui me meter Cambaleo nas ruas, todo sujo de sangue, mas ninguém me parece ver Eu cambaleo nas ruas, todo sujo de sangue, mas ninguém me parece ver A faca ainda está em minhas mãos, mas eu não sei o que fazer Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Estou confuso Estou confuso Para me esconder Procuro um quarto no hotel barato para me esconder Pra perguntar para as baratas que encontraram onde é que eu fui me meter Cambaleo nas ruas, todo sujo de sangue, mas ninguém me parece ver Eu cambaleo nas ruas, a faca ainda está em minhas mãos, a faca ainda está em minhas mãos e eu não sei o que fazer Pois a garota que tem que ser Foi encontrada com o meu matei Pois a garota que eu amei Foi encontrada com o meu matei Pois a garota que eu amei Fui encontrada Meu Matei shadow o o o o o Legenda Adriana Zanotto